Tá, foi cumprimentada ali pela Iordat, bacana. Bialo Russo fica na guarda da nota final? E pode assumir a liderança na prova, hein? Aí você vê que a prova de solo aconteceu inteira e ainda os árbitros da barra estão precisando de tempo pra calcular a nota dele. Às vezes quando os árbitros ficam em dúvida de algum elemento, aí eles vão lá, recorrem ao vídeo, vê o elemento novamente, ou quando tem muita diferença entre as notas, eles ficam ali buscando onde tá o erro. Que nota de Andrei Likovitsky, 15,066, 88,597. É o primeiro colocado neste momento. E a pressão que já era grande pra cima do Daniel Poulos, agora tem aí um acréscimo de pelo menos duas vezes a este tipo de pressão que o Britânico já está acostumado a sofrer. Compete em casa, liderou a maior parte da competição, perdeu a liderança antes das paralelas e agora tem a missão de conseguir uma ótima nota da barra fixa, André. Ele tem como superar realmente esses 14 pontos. Aí você vê uma pirueta, passagem encarpada sobre a barra, a execução do Purvis é muito boa. Ali você vê um giro com uma pirueta e meia, um desloque que poderia ser um pouquinho só, mas na vertical, a finalização, giro com uma pirueta e meia, com uma tranquilidade muito grande. Aí o giro com uma pirueta e sai em duplo esticado com dupla pirueta, vai bater o ucraniano, hein, o belorruso, perdão, vai bater. Vem pra briga o Daniel Poulos. Já teremos o ucraniano Oleg Verniaev, que por enquanto é o líder provisório e ele que ainda não passou pela barra fixa. É segundo ou primeiro pro Purvis, hein. Braços levemente flexionados, giro com uma pirueta e meia. Aí mais um giro com pirueta antes da saída, que ele fez muito bem, em duplo mortascado com dupla pirueta. Sai comemorando o Purvis. Varese a Ferrari, soma aí 56,633, já garante o lugar no pódio, após ter alcançado 14.